Você quer saber por que suas pestanas não saem som? Provavelmente é porque você tá evitando elas. Meu nome é Ezequias e nesse canal eu ensino músicos iniciantes a se tornarem violonistas preparados pra tocar na igreja. E se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se pra você receber as próximas aulas. Normalmente no início a gente tenta evitar e tocar o máximo de hinos possíveis simplificados, principalmente no tom de sol maior que a gente consegue evitar ao máximo cada uma das pestanas. Mas a dica que eu tenho pra você, valiosa, tente tocar o máximo possível de hinos completamente em pestanas. E eu quero dar um pequeno exemplo aqui pra vocês. Eu poderia tocar esse hino com três acordes. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe longe do meu salvador. Sem pestana nenhuma. Mas se eu quero dominar as pestanas e quero conseguir ter musculatura e também pegar o jeito da forma de cada um desses acordes, eu posso tá tocando eles completamente em pestana. E ficaria dessa forma. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe longe do meu salvador. E aí, curtiu essa aula? Então clique no botão curtir e compartilhe essa aula com a pessoa que também tem essa mesma dificuldade.